E o Bahia que vem com todo o seu torcedor, tricolor de aço, vai marcar presença aqui no Paulistão. E outra coisa também, né, legal, a gente acompanhar o Mirasol, primeiro, meu goleiro! Olha aí! Será que essa bola entrou? Gol! Pegando todo mundo de surpresa, obviamente, ó. Olha aí o João Vitor, recua! O Lucas Menino corre, corre, corre! Mas a bola entrou, segundo a arbitragem, é gol do Cruzeiro! Zero para o Retro, um para o Cruzeiro! Que infelicidade do João Vitor e o Lucas Menino, desesperado! Desesperado! Rapaz! Será?